Agora, quem é que não se lembra daquela brincadeira de estátua? Pois é, ela foi reinventada e virou moda agora nas redes sociais com o nome de Desafio do Maniquim. Veja agora quem já congelou diante das câmeras e postou o vídeo na internet. Antes de ser derrotada nas urnas por Donald Trump, a ex-candidata a presidente dos Estados Unidos não resistiu à brincadeira. Dentro do avião, a câmera passeia pela equipe da democrata absolutamente paralisada. Revela o ex-presidente Bill Clinton e, finalmente, para no popstar Bon Jovi e em Hillary Clinton. Ao final, todos comemoram. A campanha aproveitava o vídeo e pedia não fique parado, vote hoje. O apelo não funcionou, mas eles certamente se divertiram. E foi por pura diversão também que artistas participaram do desafio. A britânica Adele postou no Instagram a versão preto e branca que fez com a equipe. Kelly Rowland descumpriu o desafio ao comemorar o reencontro com as amigas Beyoncé e Michelle Williams. No programa da americana Ellen DeGeneres, a câmera passeia pelos bastidores da produção e revela a equipe imóvel durante um momento descontraído. O pessoal do esporte também aproveitou para fazer uma graça com a brincadeira. A equipe do New York Giants comemorou a vitória contra o Philadelphia Eagles, fazendo o desafio no vestiário. Aqui no Brasil, o time do São Paulo tirou um tempinho do treino para desfilar as poses bem ensaiadas. O desafio do manequim começou com um vídeo de um grupo de estudantes da Flórida e rapidamente se alastrou pela rede. Só na última semana, a hashtag Manequim Challenge, ou desafio do manequim, teve mais de 2 milhões e meio de menções no Twitter. A brincadeira é mais uma dessas modas que acabam viralizando rapidamente. A produção do programa Legendários da Record entrou na brincadeira e fez o desafio no palco. Todo o elenco, a plateia e até o cantor Daniel participaram. Tchau, tchau.